Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o lagarto considerado por muitos o mais bonito do país se encontra nesta área protegida? Considerado por muitos o lagarto mais bonito do país, o lagarto de água é uma espécie endémica da Península Ibérica, estando cerca de 45% da população concentrada em Portugal. É um lagarto robusto, com cerca de 12,5 cm de comprimento, dorso com coloração variável, com tons verdeados e amarelados, e com um banqueado negro denso. E tu, já viste um lagarto de água na época de reprodução? Tchau. 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 Tchau.